fala amigo fala amiga seja bem vindo esse vídeo e eu vou estar fazendo aqui um bloco e sing do tp link repetidor de sinal wi fi é tl w a 855 r tá eu comprei esse repetidor porque que eu tenho um home office aqui no meu quarto né eu queria ir para um outro cômodo e o sinal da internet não chega né eu estava decidido até comprar um outro da china né mais barato né só que eu vi todo mundo falando bem desse desse roteador nem a maioria que eu resolvi comprar ele tá então aqui na embalagem como você vê ele vem ele vem bem ele vem bem embalado tá tá no plástico aqui então vou tirar aqui já tô com uma uma tesoura pra tá mostrando pra pra vocês como é tá bom pronto pessoal já cheguei o clássico aqui com a tesoura né só lembrando que outra coisa que me incentivou mais né apesar de ser um pouco mais caro do que os outros mais barato né que o representante né o do atp link da três anos de garantia né nesse aparelho é o outro opa deve ser bom e o meu roteador já é é da tp link que outra coisa né onde que você pergunte aí embaixo do vídeo né eu vou botar deixando o link da da loja aí né pra você tá comprando da onde eu comprei tá bom então dá uma olhada aí na direção desse vídeo tá e vai lá na e lá na lá na loja lembrando que o pessoal de variar tá então vou abrir aqui pra ver com vocês aqui como é que ele é né aí eu tô com uma mão só pera aí pronto tá aqui ó pronto ó bem bonitinho vem com duas antenas né eu vim aqui com que esse plugzinho pra botar na tomada né e é bem simples só eu tava vendo aqui tutorial na internet é só você pesquisar aí qual é como configurar o tp link né é ele vem com um manualzinho aqui é o que essa aqui é da garantia né garantia e o guia de instalação rápida dele né beleza pra configurar ele pessoal não tem muito segredo não só vai botar ele na na tomada né ele vai começar a emitir o sinal né são são duas antenas né como você já pode ver aqui né você pode posicionar na direção que você quiser né é e aí você vai ou no navegador do teu computador no notebook ou por ou pela opção w ps porém a mais indicada que eu vi não sei se dá pra ver aí que eu tô não tô tô tentando focar aqui é da da peça né porém todo mundo indicou fazer pelo pelo navegador né porque é melhor por questão de senha né e tá aqui o manual né tá em português a opção 1 configuração rápida de usando botão w ps tá então é isso tá pessoal eu gostei tá aqui o unboxing bem bonito ele tá eu vou eu vou ligar ele e agora vou passar pra pra configuração ok então espero que você tenha gostado desse vídeo e adquira esse aparelho daqui tá bom até mais então pessoal resolvi colocar mais essa parte aqui de como configurar o tp link ti wa 855 rn é que é bem fácil no manual dele tá tá explicando aqui né mas eu tô mostrando ele aqui como é que ele fica né eu coloquei na única tomada que tinha aqui no meu quarto no próprio manual vem explicando aqui direitinho mas eu vou mostrar na tela do meu computador tá vendo aí até então pessoal tô aqui na tela do meu computador né e só deu pro lugar ele né ele ligou ficou azul né já apareceu aqui ó tp link estender tá aí tem aqui o wi-fi do vizinho né aí tá tá aqui e aí como manda o manual né a vou fazer pelo navegador eu nós vamos é entrar aqui no navegador e vamos colocar o endereço 192.168.0.254 né pra acessar então vou colocar aqui peraí pessoal um errozinho meu aqui tá é o seguinte você tem que deslogar da da tua internet da tua rede né e logar no 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 repetidor né que é tp tp link estender tá coletão automaticamente e põe conectar e aí sim você volta lá e põe o novamente ó pronto tá vendo ó já abriu aqui a tela dele tp link bem vindo ao repetidor e de sinal da tp link tá e aí agora tá você vai criar uma senha e vai confirmar né é tá aí tem que ser uma senha bem bem segura tá é pega um papel uma caneta vou pegar um papel caneta aqui vou e vou criar uma senha aqui tá é e o próximo passo é botar a senha do roteador né mas por enquanto aqui é criar uma senha para acessar e o repetidor de sinal tá bom então deixa eu parar aqui para criar sem pronto pessoal já criei aqui a senha tá bem segura tem uma senha bem difícil né pra ninguém ter acesso a esse meu repetidor né e clique nisso esperar aqui né e aí tem que esperar aqui tá ele vai configurar e pronto aí agora apareceu as outras redes aqui né aí aí agora que 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 você você vai fazer você vai simplesmente pegar né ele e ele é compatível com rede de 2.4 giga rete né não não pega assim 5g entendeu e agora você vai escolher a tua rede aqui né e vai botar a senha e vai colocar a senha da tua rede tá aqui eu vou tampar aqui tá vou pausar aqui pra que isso é algo particular entendeu então vamos botar aqui pra eu procurar senha botar aqui pra ir pro próximo pronto pessoal já botei aqui a minha senha do wi-fi né e o seguinte a senha da rede estendida de 2.4 é a mesma senha do roxo né e aqui ou você deixa assim mesmo né ou você coloca um outro nome eu vou colocar um outro nome aqui pra diferenciar do repetidor e do e da minha senha do roteador né do nome pronto pessoal botei aqui no outro nome aqui tá e tá mandando aqui no manual avançar tá e agora é aguardar tá e aí tá falando aqui o seguinte é verificar verificar as configurações do irilhar e clicar em salvar sim já já verifiquei aqui né e tá falando aqui que o led o sinal deve ficar azul indicando uma conexão bem sucedida tá caso contrário verifique o fac tá então vou finalizar aqui tá e verificar aqui rapidinho se tá azul ainda lá o a luzinha lá pessoal só consertando um erro aqui né eu tive que voltar aqui porque o seguinte eu pensei que eu podia mudar aqui só que eu tô eu tô complicando o processo aqui eu li o manual de novo tá dizendo o seguinte mantenha o ssd padrão customiza para rede estendida de 2.4 ou só que você fazer a um erro com você pegar o no roteador então vai ser o nosso caso se você fizer o nome do roteador então vou botar assim de novo aqui e tentar conectar pronto pessoal agora acredito que vai né é só com eu fiz essa confusão aqui porque é a primeira vez que eu estou configurando eu pensei que se eu mudasse o nome aqui né é iria pegar direto mas não ele tem que achar o roteador né pra ele e os dois fazendo uma uma conexão né então agora vai tá quase acabando aqui né ele tá reiniciando eu já olhei a luzinha dele tá azul né tá dizendo aqui que tem que estar azul que indica que está um bom sinal né inclusive queria até deixar esse alerta neste que está lá ele num ponto onde a gente pega o sinal aí apagou aqui tô tampando aqui tá porque aparecendo minha senha agora quando é que a sua nova rede estendida e aproveita a internet estou conectado a minha rede estendida peraí não não ele ele uniu ele uniu com a minha pronto pegou tá e é isso pessoal ele vai expandir o sinal né da da minha rede deixa eu entrar aqui de novo pronto pessoal chegamos ao fim tá aqui ó configurações dele a internet o roteador tl w a 855 r 2.4 da red pronto tá tudo conectado aqui que tinha um x um apertei tá então tá tudo certo agora eu vou pro outro cômodo ver se está chegando a internet lá e acabou o vídeo pronto pessoal todo um cômodo aqui aqui da minha casa aqui tem uma parede distanciando grossa aqui né vamos ver se o sinal ele continua né então vou já tô aqui ela jogado nele no notebook aqui vou trazer um notebook aqui cadê é um notebook aqui que tá precisando fazer a obra aqui nesse cômodo ainda né mas a tentar acessar o youtube que quando eu vinha para esse cômodo a internet caía né agora vamos vamos ver normal e tá 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 forte ó funcionando 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 normal eu vou tentar rodar um vídeo aqui tá rodando vídeo é normal tá então é isso tá pessoal funcionando internet tá tá forte aqui tá e tô adorei né sem problema algum tá funcionando o repetidor de sinal muito bem tá internet tá funcionando acessei o youtube e quando eu chegava nesse cômodo já chegava nesse cômodo aqui já era internet não pegava não agora tá funcionando de boa né e eu tô ouvindo aqui ó tá normal tá fortíssima tá bom então é isso pessoal obrigado aí tá o link vai estar abaixo aí e um ótimo repetidor de sinal comigo aqui funcionou muito bem né tá além das expectativas se não tá tá forte tá e atravessou parede né que tem um pouco mais uma parede de uma parede forte como eu acabei de mostrar com um vasculante zinho no alto né e a internet aqui ficou bem forte tá que é que não chegava não tá bom obrigado aí para assistir o vídeo até mais o link vai estar abaixo aí para você estar adquirindo caso você queira né super recomendo e aí